Salve galera, boda na área! Vamos de Super Mario 64, a saga das 120 estrelas. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, já deixa a sua inscrição, larga a mão nesse joinha aí e balada o sininho aí, balada o sininho ótimo. Badala o sininho pra receber todas as nossas notificações. Na descrição deste vídeo tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso servidor do Discord pra você ficar por dentro, primeiríssima mão de tudo o que tá acontecendo aqui no canal. Então, vamos nessa aí em Super Mario 64, a saga das 120 estrelas. Solta a vinheta! Eu acho que a placa morreu mesmo. Ela parou de atualizar, olha só. Aí. Agora sim. Agora eu só preciso... projetor e vai. Ah, garoto! Bora lá com o nosso Super Mario 64, ó. Espero que as pilhas aguentem. Hoje a gente vai pegar mais algumas estrelitas. É eu, Mario! Ah, garoto! Olá! Olá! Só que agora eu já tô calejadíssimo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é... dar um Erase. E agora a gente vai pra... 55 estrelinhas, se tudo der certo. Agora a tela que a gente tem que vir... ali no porão... é a tela do Bowser. É isso aí. Vai, ó. Tá morrendo aí? Mario tá fraco, tá precisando comer cogumelo. Olha! Aê! Ainda não é a tela do Bowser. Aê, boa. Para o fundo e avante. A primeira estrela que a gente tem que pegar aqui é a do Submarino. Nossa, a estrela vermelha. A estrela é vermelha. A estrela das moedas vermelhas desse jogo. Dessa tela aqui em especial. É um cancro de pegar. O pessoal tá falando ali comigo nos Mazinger da vida. Eu espero que ninguém me ligue, porque sempre corta a filmagem e tem que começar de novo. Começar não, né? Na verdade, tem que pausar, né? Vai, Mario. Força, Mario. Lá está o Submarino do Bowser. Aê. Calma, Mario. Não se empolga. Agora a gente precisa ver para que lado que eu subo aqui nessa birola. Ali tem os caps. Não pula, Mario. Só vai de boa. Aqui. Agora sim você pode pular. Aí a hora que ele precisa pular, ele não pula. Vamos lá. Nossa, velho. Essa perspectiva de câmera do Super Mario 64. Buga o cérebro, mano. Buga. O negócio, você sabe quem vai fazer o quê, ó? Você fica aqui em cima do botão. Deixa eu ver. Para lá. Olha lá, ó. Eu só andei, mano. Só andei. Vai, dá tempo ainda. Vai, Mario. Vai, Mario. Não dá tempo, não. Ele é da mãe. O problema, sabe qual que é aqui? Para te falar bem a verdade do que acontece nessa parte, a câmera é um inimigo, é o Lakito. E em lugares muito apertados, ele não consegue entrar atrás do Mario. Então, essa perspectiva de câmera de trás para frente é muito difícil, às vezes. E aí, o pessoal estava falando aí nos grupos aí da vida e tal, né? Deixa eu só dar uma baixadinha aqui. Olha lá. Por que que a câmera treme assim? Porque o Lakito está preso entre a parede e o Mario. Ó. Aí eu andei, ó. Ele destravou. O pessoal estava falando aí... Ah, mas... Zelda é muito parecido com o Mario, né? Nas questões gráficas e tudo mais. Vamos lá pegar mais uma estrelita. Isso. E sim, porque lançaram o primeiro Mario, se eu não estou enganado, tá? Lançaram o primeiro Mario, pegaram o motor gráfico do Mario e fizeram Zelda. Então, tem muita coisa no Zelda que é parecida com o Mario. E a câmera foi uma coisa que eles resolveram com o Z-Trigger, né? O gatilho do Z, né? Foi consertado dessa forma. Se o Mario tivesse essa mecânica, nossa, seria muito melhor. Beleza. Pegamos a primeira... Esse aqui é a mesma estrela lá do... Como que fala? Ah, só precisa tomar cuidado com esse turbilhão aí, que ele puxa. Do... É... Aquela tela da água lá, né? Doki Doki. Aê, toma, seu trouxa. Não é Doki 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 Doki? É o jogo lá, caralho. É... Ah, o negócio lá do... Do mar lá. Esqueci o nome. Ai, perigoso, 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 perigoso. Beleza. Tem que tomar muito cuidado com esse turbilhão, que ele suga mesmo, velho. Aê. Então, se não é aqui... A próxima arca deve ser... A arca perdida do tesouro deve ser aqui pra frente. Aê, olha como puxa, mano, ó. Eu fico parado, ó. Aqui ele já não puxa, mas se eu chegar um pouquinho perto ali, ó... Ó o safado ali, ó. Aê, boa. Agora a terceira. Pega a bolha, Mario. Aê, boa. Tem que tomar muito cuidado com essa... Com o ar. Nessas telas de água aqui, porque é osso. Antigamente o Mario... Respirava embaixo d'água. Agora ele virou o sonico. E precisa das bolhas. Vai, Mario. Olha como puxa, mano. Beleza. Agora eu preciso pegar uma arca que tá muito perto ali do tornadinho, do... Do vórtice de água ali. Muito perto. É aquela ali, ó. Eu vou pegar a distância. Vou pegar essas argolinhas, argolinhas. Ai, eu tô com o Sonic na cabeça agora. Vou pegar essas moedinhas. Aí eu vou deixar ele me puxar, ó. Aí, boa. Não, 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 não. Agora eu tenho que escapar do vórtice. Vai, 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 Mario. Vai, Mario. Mais uma, mais uma. Vai, 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 vai. Vai, Mario. Nossa. Ele tá encostando na parede. A parede tá puxando ele pra baixo. Aê. Here we go. Então, muitas das coisas do Super Mario 64 que parecem, tipo, bugs ou outra coisa assim, nada mais é do que bugs de um motor gráfico que não tinha sido experimentado ainda. Então, vamos pegar mais uma agora. Vamos ver qual que é agora. Poly Jump for Head Coins. Meu amigo, essa estrela é chata de pegar, hein. Deixa eu só ver o negócio. Ali não tem uma estrela não, né? Não. Eu vou pegar outra estrela primeiro. Eu vou pegar a estrela da raia, que ela já tá aqui. Não é tão difícil de pegar. E eu ainda consigo pegar um arzinho aqui. Não é muito, é um pouco. Vai. Porque ela faz uns anéis bem safados ali, ó. Quatro, vai, vai. Ó, perdi um anel. Agora eu tenho que fazer tudo de novo. Mas pelo menos eu não fico sem ar, tá ligado? É. Os controles também não são muito essas coisas, sabe? Com Zelda é bem melhor. Eu só acho uma pena que, tipo, eles poderiam ter melhorado muita coisa no console, mas por causa de burrice da Nintendo, eles fritaram o 64 mais cedo do que ele podia ser. Ele podia ter durado muito mais. Eu acho. Ó, eu passei de um. Agora eu não pego mais, ó. Bugou. Tá vendo? Então vamos lá. Vai, Mario. Ó, só recuperou o ar. E ele não contou mais, ó. Agora ele contabilizou de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Ó lá, ó. Eu passei dentro, mano. Vamos lá. Pelo menos é mais fácil essa do que o do ar. Ó, eu passei dentro, tio. Eu passei dentro. Não, não vai me sugar nem fudendo. Mas não vai mesmo. Sai daqui, ó. Vamos lá. Vai. Vai, Mario. Um. Ó lá. Aí o outro já não contou porque ele já sumiu. É muito ruim, mano. Olha. Esse anel totalmente na vertical ali, mano. Vai. Isso eu acho que são só cinco. Quatro. Cinco. Ó lá. Agora olha onde o miserável me joga a estrela. Agora pra pegar vai ser osso, hein. Vai devagar, Mario. 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 Aí. Here we go. Tamo com três já, hein. Beleza. Se eu não peguei a última estrela, eu não digo nada. Dessa tela, né, pelo menos. Quase, hein. A próxima, não faço ideia da qual seja. Tem mais duas. Bom, tô assumindo que as próximas são todas ali no... Na segunda parte ali da tela. Qual que eu peguei? Dar-dar-dox. Ah, dar-dar-dox. Era esse nome que eu tava tentando falar. É... Polyjump. Hum. Tô falando... Agora eu não consigo falar o nome do outro jogo lá do... Literatura e Club. Doki Doki. Que é Dari Dari. Dari Dari Doki Doki. Ai, ai. Eu queria muito trazer Doki Doki Literatura e Club aqui, mas tem criança, tá ligado? Tipo, o pessoal já fala... Pô, Bodão, você já fala uns bad language aí, já solta uns palavrão de vez em quando. É, então. Doki Doki ainda seria pior, mano. Doki Doki tem uns baratos de suicídio, assassinato, que não é muito legal pra criança, não. Na verdade, não é legal nem pra nós, mano. Teve umas cenas ali daquele jogo que eu já fiquei com frio na espinha durante semanas. Beleza. Vamos ver se eu consigo pegar essa das moedinhas vermelhas. Eu sei que vai ser difícil, mas vamos ver se eu consigo. De repente eu dou sorte. Tá, eu tenho que subir aqui. Nossa. Aí a câmera não ajuda, né? Esse é o problema da câmera. Aqui, ó. Olha, mano. Eu pulei no lado, mano. Como assim, Tchul? Bateu na birolinha. Ok. Drag, hein? Aqui. 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 Boa, Mário! Bom, pegamos a primeira argolinha. Primeira argolinha. Primeira moedinha. Tá. Não. E agora, mano? Agora, eu precisava alcançar essa grade que tá no teto, mas eu não alcanço, ó. Eu precisaria de um triple jump aqui. Ah. Ó, ele não pega a velocidade. Ó. Boa, Mário. Mói esforço pra subir e aí o cara faz o quê? Se joga. Eu acho engraçado que a música muda, né, mano? Nossa. Pior do que o Mário se locomovendo é o Mário nadando, velho. Ok. Conseguimos voltar aqui com relativa facilidade. Ele não agarra. Tá. Peguei mais uma. Ó, a música mudou, tá vendo? Quando eu tô no chão, ela faz um barulho. Quando eu não tô, ela faz outro. O que que tá escrito aqui? Às vezes aqui tem uma dica. Vai. Mas, às vezes, se você passar por uma coisinha, ringue ou encontrar um ponto secreto em uma cursa, um número redor vai aparecer. Ah, não. Não me diga. Ele dá a dica da... Da raia. E agora, mano? Então, tem as plataformas ali, mas meio que nenhuma ajuda. Ah, Mário. Aí, tu me ferra a vida, viu? Essa das oito moedas, eu acho que eu não vou conseguir pegar, mano. Pelo menos não tão cedo. Olha. É muito chato essa câmera, velho. Olha. Aí, ao invés dele nadar pra cima, ele nada... Você coloca pra frente, ele nada pra baixo. Ó lá. Perdi todo o tempo. Esse é o único problema desse jogo, assim, que me deixa mais puto mesmo, sabe? Ó, eu tenho que fazer a volta. Eu não tô vendo pra onde o Mário tá indo, ó. Aí, eu tenho que sair da água, eu tenho que pôr pra baixo pra ele subir. Mas, tem que pôr pra cima pra ele... Pra ele conseguir dar o pulo fora da água. Então, é... São essas... Essas e outras mecânicas, assim, que enchem muito saco, sabe? Ó. Se a câmera já fosse pra trás do Mário, seria muito mais fácil subir aqui. Bom, beleza. Conseguimos. Eu não vou conseguir fazer esse jump pra lá. Não dá. Talvez eu conseguisse pular ali na parede. Vamos ver se eu consigo subir no submarino. Consigo. Beleza. Aí, olha isso aqui, ó. Olha onde tá essas desgraçadas. É foda, mano. Olha lá. Ó. Como que eu vou pegar... Essa moeda vermelha aqui, ó. Ó. Olha onde tá a filha da mãe. Olha essa câmera, mano. Eu não consigo, velho. Olha. Eu simplesmente não consigo ver o meu objetivo, ó. Que legal. Não consigo, ó. Na verdade, eu tinha que fazer... Tinha esquema aqui pra fazer, né? Mas não. Ok. Então eu não faço caçamba de ideia da onde e o que eu tenho que fazer. Ai, Mário. Na verdade, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei se eu consigo fazer isso agora. Então eu vou pegar o... Metal Cap. Porque é certeza que tem uma estrela pra pegar aqui. Ah, já sei qual que é. Ela tá ali, ó. Ela tá ali, ó. Ó. Essa aqui eu pego. Faço, faço. Beleza. Então é só subir de novo. Então primeiro a gente precisa pegar o... Pra pegar essa aqui. Não vou pegar das oito moedas. As oito moedas, sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou gravar um dia. Vou tirar um dia só pra pegar essa, sabe? Mas não vai ser hoje. Vou pegar aqui, ó. Primeiro o Vanish Cap. Isso. Agora eu pego... O Metal Cap. E agora eu tenho o Invisible Metal Mario. Se ele descesse mais rápido, seria melhor, sabe? Isso. Agora tudo o que eu preciso fazer é entrar aqui. Invisible Metal! E pegar a estrelita. Então agora pra gente fechar... É... Cinco? Deixa eu ver qual que é a próxima. Porque tem mais uma ainda. Que não tá aberta. Tá aberta agora é a quatro. Ah, não. É o Polyjump for Head Coins. E a quatro eu não faço caçamba de ideia do que que é. É. O chato é que às vezes... Deixa eu dar Exit Cursos aqui. E eu vou pro Bowser. Vou fazer o Bowser 2. Porque aí a gente já abre as estrelas lá de cima. Deixa eu dar uma olhadinha antes. Na do deserto. Porque a do deserto foi uma que a gente não terminou também. Aí essas estrelas mais difíceis... Mais difíceis... Eu vou fazer o que? Eu pego... E... Como que fala? Eu deixo pra fazer num vídeo só. Porque aí eu gravo... Com paciência, com calma. E aí eu faço só os cortes, tá ligado? Inside the Ancient Pyramid. Dá pra pegar uma aqui e a gente deixa o Bowser pra próxima. Vamos ver se eu consigo. Beleza. Ahn... Pra entrar na pirâmide... Nossa, era pra ele ter dado o pulo de três... De três etapas ali, né? Mas tá bom. Olha que... É uma merda isso. Sai daqui. Olha, ele perde velocidade, mano. A chance de eu fazer esse pulo lá naquele lugar lá era... Mínima. Era zero. Olha, ele perde muita velocidade. Você tem que manter mesmo, ó. Ó. Mesmo assim, ó. Eu tô dando um pulo e ele só tá... Ia! Ó lá. E aí, Mario? Você não pode mudar o direcionamento dele nem a pau. É um saco. É muito mais fácil fazer isso. Não, cai aí, Mario. Pera aí. Ó lá, mano. Ele perde velocidade, tio. Não perde velocidade não, mano. Eu acho que é alguma coisa do controle, hein, mano. Ou não, sei lá. Vé. Mas deu pra subir, pelo menos. Eu quero isso aqui, na verdade. Agora ele não vai ver. Ah! Porra, que saco! Por que ele não tá dando triple jump, velho? Ah, agora vai dar triple jump e voar embaixo da... Puta que pariu, hein, Mario? Vai se... Olha, italiano miserável, viu? Pula! Desgraçado! Ele tá perdendo velocidade. Ele perde velocidade. É o... Mano, o que aconteceu com esse controle? Vai! Pula! Pula! Eleva seu corpo do chão, desgraçado! Meu, que raiva, mano. Ele não vai, mano. O que que tá acontecendo? Eu fico puto com isso. Eu comprei esse controle só pra jogar esse jogo. E eu não consigo dar o triple jump. Sendo que eu tô fazendo tudo certo. Tudo, 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 tudo certo. Vai, Mario! Ó, ele bate. Ele bate na caçarola ali, ó. Ó lá, por que que ele perdeu velocidade, mano? Se eu tô pondo pro mesmo lado ainda. Tem que forçar o stick pra frente, mano. Ó, que saco, viu, mano? É foda. Cê pobre tem hora que é embaçado, viu, mano? Ó lá, mano! Triple jump! Triple, triple, triple. Sabe o que é? Triple. Um, dois, dois! Dois, Mario! Dois! Dá o segundo pulo, desgraçado! Eu não acredito, mano, que o meu controle... O stick do controle já tá ruim, mano. Agora tem que dar outro triple jump. Ó, eu não consigo. Eu não consigo dar outro triple jump. Simples assim. Ó, não consigo. Agora eu consegui. Agora eu tenho que rezar pra dar tempo de chegar ali, ó. Vai. Pelo menos eu cheguei na pirâmide. Ah, entra aqui. É aqui mesmo a entrada, na verdade. Então, eu já vou aproveitar pra falar um negócio aqui, tá? Eu vou fazer uma página no Apoia-se, tá? Na verdade, já tem a página no Apoia-se. Eu vou melhorar a página do Apoia-se. Vou fazer um projeto bonito. Porque eu tava conhecendo a plataforma. Vou fazer um esquema da hora. E aí, mano, quem quiser ajudar com o meu trabalho, lá vai ter o bagulho de doação, tá ligado? Porque eu preciso comprar equipamento, galera. Eu preciso comprar um controle melhor. Eu preciso comprar coisas melhores, entendeu? Mas assim, a proposta que eu vou fazer é todo o dinheiro que for doado pro canal, eu vou listar o que que eu comprei. Ou com o que que eu gastei. Tá? Vou fazer um negócio transparente, da hora, legal. Tá, aqui é uma vida. Grande droga. Agora eu preciso sacar onde tá a porcaria do negócio. Nossa, que barulho é esse, mano? Parece a bomba, mas é... Acho que é a areia caindo ali, né? É, se pá, é isso mesmo. Agora, onde caçambas eu tenho que ir aqui, mano? Sabe? Porque não dá pra não ter nenhum apoiador, mano. Eu preciso de gente pra apoiar meu trabalho. Só eu não dou conta, mano. Eu preciso de coisas novas. Novas assim. Eu preciso de coisas pra viabilizar o trabalho, tá ligado? Vai, Mario! Sai daí, Mario! Ele afunda, mano. Aí, beleza. Vai, não é possível que seja tão difícil assim. Ah, claro. Sabe? Um controle USB pra poder jogar no computador, pra poder fazer a speedrun. Pelo menos pra fazer os jogos que eu preciso fazer, sabe? É a realidade, sabe, galera? Eu entendo que, tipo... As pessoas não vão querer apoiar, assim, de cara. Mas tudo bem. Mas eu preciso ir por esse caminho, mano. A verdade é essa. Eu ainda não consegui monetizar o canal. Tamo quase batendo em mil inscritos. Então, vou aproveitar aí pra... Agradecer... Ai! Maravilha. Aproveitar pra agradecer a galera aí que chegou dando... No puta de um reforço aí, sabe? Ó. Eu não consigo ver o que tá vindo na minha direção. Ah, tá, peraí. Se enfia aí. Boa. Uh! Sabe? É... Mas ainda faltam quatro mil horas de vídeo. Tem... Trezentas... Quase quatrocentas horas de vídeo. Não é pouco, entendeu? Mas ainda é bem pouquinho... Perto do que a gente precisa alcançar. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Capeta. Então ainda vai um chão aí pra conseguir extrair algum dinheiro do canal, tá ligado? Ah, velho, sério que cê... Mano, não brinca com os meus sentimentos, Mario. Mas aí eu vou... A hora que tudo estiver pronto, a página não apoia-se, tudo certinho... Aí a gente... Eu faço um vídeo explicando Tudo e tal Não faça isso, Mário Essa câmera trola demais, mano Ok Beleza Quinta estrelinha Uhul Here we go Maravilha Mais cinco pra conta do pai Save em contínuo Vou deixar aqui Então, galera Desculpem aí o rage, tá? Eu fiquei meio frustrado aí com o controle Não tá funcionando direito Mas a realidade é essa, tá? A gente precisa ir pro lado do apoia A gente precisa de grana aí Pra poder financiar algumas coisas E se você gosta do meu trabalho Já tá aqui há algum tempo E fala Pô, Real Bodão faz um trabalho da hora Por favor, eu peço por gentileza Considera apoiar o canal É, eu também tô cansado, Mário Preciso descansar um pouquinho também Aí considera aí apoiar o canal com um, dois reais Cinco reais por mês, tá ligado? É uma quirelinha às vezes que vai me ajudar pra caramba, sabe? Nem que eu tenha que juntar por muito tempo Pra conseguir bater uma meta que eu quero, né? Tipo, comprar um controle X Ou periférico Y Pra poder fazer as coisas Viabilizar as coisas aqui e tal Mas considerem fazer Apoiar aí o canal Também Por que que eu vou pro Apoiar-se? Porque tá muito difícil aí Por enquanto Abrir o O negócio do clube de canais Aí porque precisa bater as quatro mil horas Enfim Depois eu vou explicar isso aí Num vídeo em separado aí Direitinho, bonitinho Mas Amigos e amigas Maninhos e maninhas Se vocês chegaram até aqui Viram a jogatina Gostaram do nosso vídeo Por favor Já deixa logo a sua inscrição Bada no sininho Pra receber todas as nossas notificações Sempre que a gente lançar vídeo E Aperta o joinha aí Pra Fortalecer o nosso trabalho, tá? Na nossa descrição Tem todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram E o nosso servidor do Discord Pra você ficar por dentro De todas as novidades De tudo que tá acontecendo Beleza, galera? O meu nome é Bodão Eu vou me despedindo por aqui Beijo grande pra vocês E até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti